é doido que onda é essa que o pessoal disse que capa louca é para quem não tem força que tem que derrubar boi agora é fazendo força ai moço do céu quem faz força é abestado tem costume de estar fazendo força para derrubar boi a onda agora de fazer força já passou e faz que jeito? é devagarzinho só não desloca meu patrão manzinho, prancha, capa e ta boi leva a onda e chega lá e anda assim zonzo, caçando rumo e não faz força ninguém faz mais força para derrubar boi não patrão tem que respeitar a empresa menino pensando em desistir da minha profissão trocaram meu quarto de milha por qualquer carrão largaram a bota, a espora e também minha cela os atentos, bermuda, desistindo sem fivela mas quando eu pensei vaquejada e derruba boi desistro de tudo e deixo pra depois a minha vida é essa e eu não quero outra aperta a luva, entrou na pista se eu não mordo capa louca vai manda boi na da ponteira salto todo o barqueiro tá preparado manda boi manda boi pode ser vinte e cinco a roubo meu cavalo é testado olha aqui manda boi manda boi abre a ponteira salto todo o jossero tá preparado manda boi manda boi pode ser vinte e cinco a roubo meu cavalo é testado safona no beck é pra balançar entre meu cavalo a dona dos dois vinte e cinco a roubo vinte e cinco a roubo manda boi manda boi desistro de tudo e deixo pra depois a minha vida é essa e eu não quero outra aperta a luva, entrou na pista se eu não mordo capa louca vai manda boi manda boi abre a ponteira salto todo o barqueiro tá preparado manda boi manda boi pode ser vinte e cinco a roubo meu cavalo é testado manda boi manda boi abre a ponteira salto todo o barqueiro tá preparado manda boi manda boi tá comprovado Nathalie Rocha de Garro Alô Mister que existiu? Tomando como direito ao vento o sol que passava dizem Serais Cavalo que ao lado do homem e do boi irão proporcionar um dos maiores espetáculos do Brasil a vaquejada nordestina Vaquejada é o esporte que reúne a multidão Tem boi caindo na pista tem forró no pavilhão Toda mulherada canta quando o vaqueiro levanta o troféu de caminhão Na vaquejada se vê muito cabra pinteiro Que vai pra curtir a vida dançar e gastar dinheiro Vibrar com boi quando cai tem mulher que só vai pra namorar com o vaqueiro Na vaquejada o vaqueiro tem três dias de lazer A rede armada na sombra mulher pra lhe dar prazer Cavalo para montar Forró do bom pra dançar e cachaça pra se beber O vaqueiro apaixonado ama farra e vive bem Mulher pra fazer carinho em todo canto ele tem Forró do bom pra dançar e cachaça pra se beber Forró do bom pra dançar e cachaça pra se beber Quem quiser goza a vida Seja vaqueiro também Na vaquejada, o vaqueiro tem três dias de lazer A rede armada na sombra, mulher pra lhe dar prazer Cavalo bom pra montar, forró pra gente dançar e gachaça pra se beber O vaqueiro apaixonado ama, faz e vive bem Mulher pra fazer carinho, em todo canto ele tem Forró, namoro e bebida, quem quiser gozar a vida, seja o vaqueiro também Forró, namoro e bebida, quem quiser gozar a vida, seja o vaqueiro também Atividade precisa muito cuidado Já disse ao dono do gado, não posso mais resistir Mamãe reclama, vejo a mulher reclamando Meu corpo se maltratando, sem nada eu adquiri Oh boia vaca bonita, é boia vaca teimosa Não se afaste do caminho, que a mata é muito espinhosa Serenamente fui escravo do rebanho Mas se um dia um troço estranho mexeu no meu coração Vi um corpinho pelas mãos de Deus formado Hoje sou apaixonado, pela filha do patrão Oh boia vaca bonita, é boia vaca teimosa Não se afaste do caminho, que a mata é muito espinhosa Brasiliana, mulher de um corpo bem feito Será que não tem jeito, pra esquecer de você E é por isso, que eu tenho chorado tanto Já ontem derramei pranto, na sombra de um pé de pé Oh boia vaca bonita, é boia vaca teimosa Não se afaste do caminho, que a mata é muito espinhosa Fatalidade baixou no caminho, que a mata é muito espinhosa O caminho que a mata é muito espinhosa Bora, Rafael cantou Minha escola é um parque de vaqueada Minha candeta é um chicote na mão Meu escritório tá cheio de rapariga Pé vendo e raparigando dentro do meu caminhão Minha escola é um parque de vaqueada Minha candeta é um chicote na mão Meu escritório tá cheio de rapariga Pé vendo e raparigando dentro do meu caminhão Ei papai, mas eu não quero faculdade Ei papai, eu não nasci pra estudar Eu sou formado, em cima do cavalo Viver derrubando gado Bebê rapariga Ei papai, mas eu não quero faculdade Ei papai, eu não nasci pra estudar Eu sou formado, em cima do cavalo Viver derrubando gado Bebê rapariga Minha escola é um parque de vaqueada Minha caneta é um chicote na mão Meu escritório tá cheio de rapariga Bebendo e raparitando dentro do meu caminhão Minha escola é um parque de vaqueada Minha caneta é um chicote na mão Meu escritório tá cheio de rapariga Bebendo e raparigando dentro do meu caminhão Ei papai, mas eu não quero faculdade Olhe papai, eu não nasci pra estudar Eu sou formado em cima de um cavalo Viver derrubando o cara, bebê rapariga Ei papai, mas eu não quero faculdade Olhe papai, eu não nasci pra estudar Eu sou formado em cima de um calalo Viver derrubando o cara, bebê rapariga É aquilo que toma porra, eu brincou F.C. na pegada do Rihanna F.C. toma do Rihanna Onde faço invulgações do Rio de Janeiro O Paredão, Gêmeos, Fadelas, Choro O Paredão, Bimô, Gerardo, Amorada, Nova M.K.P. Max Forginho Estourou J.M.C. mesmo